Olha o lançamento para a equipe do Guarani, o Kélvis, vai para cima, encara a marcação, faz o cruzamento com a perna esquerda, opa! Jogou contra o Patrimônio Ailton, gol! Gol! É do Guarani de Juazeiro, numa lambança do Ailton, cotô de canela, aí não, Ailton, aí não! Jogou contra o Patrimônio do Central de Caruaru, fez gol contra! Faz o passe, a tabelinha, Romário, passou o pé em cima da bala, chutou, para fora! Fica perdendo o desvio! Olha a bala espichada para o Richard, evitou a saída, ajeitou o copo, fez o cruzamento, bola no meio da área, foi derrubado o jogador do Central, é pênalti! Vai para a cobrança, a equipe do Central, pode empatar o jogo! E o gol! Gol! É do Central de Caruaru! Está valendo para você ligado na tela dos canais de esporte interativo, segundo tempo! Altemar se manda para o ataque, cruzamento, a cabeçada do Thiaguinho para fora! Agora sim, um bom lance, um lance de perigo, lance que arrancou aplausos do torcedor em Caruaru! O árbitro, o árbitro, é fim de jogo em Caruaru!